Hoje nós vamos fazer um café cremoso com apenas 3 ingredientes. E pra começar, pessoal, eu vou colocar aqui 400 gramas de açúcar e 50 gramas de café solúvel. A gente vai dar uma leve misturada, aqui pra misturar bem, ó, o açúcar no café. Assim que o açúcar não ficar só embaixo, o café só em cima. Tira esses gruminhos aqui de açúcar. Você vai passando assim um fuê e ele vai, tipo, dando uma soltada no açúcar. Vai desmanchando as bolinhas de açúcar. E já que eu misturei bem aqui, agora eu vou adicionar aqui uma xícara de água. Vou adicionar toda essa água e vou também dar outra mexida. Desse jeito ele vai ficar assim, ó. Desse jeito, olha aí, gente. Essa receita é bem fácil e fica maravilhosa. Olha só, já misturei bem. Agora eu venho aqui com a batedeira e vou começar a bater até ele ficar bem cremoso. Então, gente, esse é o ponto, olha só. Ele sobe e demora escorrer. Agora eu vou tirar aqui pra gente colocar no recipiente. Agora eu vou trazer pra cá, gente. Vou já colocar nesse recipiente aqui que eu tenho reservado. E vou encher todos esses potinhos. Olha só, que cremosidade que fica, né, gente? Fica bem lisinho, fica bem cremoso. E fica maravilhoso. Pra tomar com um cafezinho, um leitinho gelado. Fica muito bom. Ficou parecendo um sorvete, né? Sorvete de café. Que maravilha que fica. Muito bom. Olha só a cremosidade disso. Gente, chocada, viu? Com esse café cremoso. Acredito que o sabor também deve ficar incrível. E rende bastante, né, gente? Vocês estão vendo, ó? Que a minha tigela, ela deu quase toda cheia. Faltou pouca coisa. Olha só, dá pra tomar um café gelado. Agora eu vou... Esse restinho aqui eu vou colocar em outro recipiente. E esses aqui eu vou levar pra geladeira. Até ele ficar bem geladinho. Então, gente, aqui o nosso café já gelou. Ficou bem firme, olha só. Agora eu vou colocar aqui duas colheres dentro dessa xícara. E vou colocar leite morno. O leite já tá morno aqui, gente. E fica maravilhoso. Cafézinho da tarde, ó. Agora é só você mexer aqui. Até ele misturar bem. Olha aí. Fica um verdadeiro café com leite, né? Só que é mais gostoso. E é bem fácil, pessoal. E bem rápido, ó. Agora é só beber o leite, né? Está pronto. E aí E aí Obrigado.